Saiu a lista atualizada dos melhores times do mundo e tem dois brasileiros no top 10. Detalhe, um deles é o terceiro colocado. Suspeito! A cada dois meses é atualizado o ranking de melhores times do mundo. Esse ranking é feito pela IFFHS e certificado pela FIFA. E há poucos dias foi divulgada a lista atualizada. O Manchester City era o segundo colocado, mas depois que ganhou a Liga dos Campeões foi para primeiro. E o Real Madrid que era o primeiro, agora é o segundo melhor time do mundo. Mas nem só de Europa vive o futebol. Também aparecem times brasileiros na lista. E é aí que o negócio começa a ficar, digamos que, um pouco esquisito. O Botafogo aparece em vigésimo no ranking, o Fortaleza em décimo sétimo e o Meutricas em décimo terceiro. O que seria aceitável, até você olhar mais pra baixo na lista e ver que eles estão na frente de nada mais nada menos que Barcelona, PSG e Milan. E aí se forçou, hein? Já os dois times brasileiros que estão no top 10 são o Palmeiras, que é o nono colocado, e o Flamengo é atualmente considerado o terceiro melhor time do mundo.